As pessoas não ganham dinheiro, né? E gravar com o Zeca Pagodinha é ganhar dinheiro. É uma loteriazinha, né? O compositor já melhora o barraco, né? Já melhora o carrinho, uma geladeira nova pra madame. Como é que é, né? Bota um sofá bacana na sala. Tem essa preocupação. A gente diz, pô, fulano não pode ficar de fora. Ou, mas a música dele não é bom. Ou é bom, mas tem outro que também é bom. E ele gravou ano passado. Outro não gravou desde 1900 e pouco. Ou nunca gravou. Então vamos dar prioridade pro meu amigo. Você não pode chorar. Ele já gravou ano passado. Tua música saiu, mas pô, tem que dar vaga pra outro amigo também. E fica tudo em paz. E todo mundo vai pro estúdio assistir a gravação. Sem mágoa. No estúdio é sempre uma grande festa. Todo dia muita gente, muita bebida, comida. Sem falar na tradicional feijoada, que é no dia que vai a velha guarda. Essa música também tá no disco do Marci Luz. Ele me chamou a participar com ele. Eu fui lá, gravei com ele. Falei, pô, essa música é muito boa. Vou gravar isso. Aí falei, Marci, posso ir? Ele, ô, eu vou embora. Que é dele, do Sereno. Que é do fundo de quintal. Que me viu moleque. As coisas vão... A vida é... É tudo encaixadinho, certinho, né? Poxa, como foi bacana eu te encontrar de novo. Curtindo um samba junto com o meu povo. Você não sabe como eu acho o pau. Queria uma coisa que fosse da minha... Da minha juventude. Quando a gente tava começando a querer... Tocava nos botequinhos, que eles ficavam aqui desafinados. Não conseguia achar. Até que eu ouvi na rádio Tupi. Falei, rapaz, olha aí. Rio da cheia, poxa. E assim foi. Monarca é campeão nisso, né? E é legal, porque as pessoas curtem também a tristeza. É o dinheiro da vovó, que é uma macumba bem bacana. Porque nós fomos criados em um terreiro médico de pobre e pai de santos. Primeiro ia na rezadeira, falei, pô, e se não der certo, e o médico? Dona Ivone, da Serrinha. Esse terreiro que a gente frequentava na Congonha, são dois moças. Um de frente pro outro de Madureira. Tudo ali. Meu pai foi criado com Dona Ivone, com o seu fuleiro. Aí Dona Ivone lá era com o Candidão de Vovó, junto com o Delcio Carvalho. Que é um tremendo compositor. Um tremendo cantor. E quando eu comecei de samba, a gente só falava Dona Ivone, Martinho. Dona Ivone com a Neide, a rainha do samba. E Arlindo tocava com Dona Ivone, sabia muita coisa dela. Me ensinou muita coisa de Dona Ivone e por aí. Eu falei, Rildo, vamos gravar o Nelson, né? Todo mundo já gravou muito Cartola, muito Nelson Cavaquinho. Sargento, pô, ninguém fala com o Sargento. É legal, Zeca, vamos procurar um negócio dele. Aí procura daqui, procura dali. Antes é legal, mas não é isso, não. Eu falei, rapaz, eu vi um documentário do Estêvão, que ele mostra o Morro de Mangueira e ele cantando um samba sobre o morro. Eu falei, pô, bonito esse samba. O cara é o Zé Roberto, que é o autor de Penetra, Vacilão, Pai Coruja. Toda rua tem um vacilão, tem um Penetra, tem um Pai Coruja. Então o Zé Roberto é aquele samba assim, bem fobão, muito bonito, sabe? Todo mundo, ae, agora um, agora um. O Garanhão, aquele cara que pega todo mundo, aí tá comigo. Aqueles caras aqui, boca de sabão. Kélida, você tá tão bonita. Já te falei isso hoje, né? Eu sabia, eu sabia que você voltava Chorando para os braços meus. Cara, eu sou foda. De otário eu só tenho a cara e a barrilha.